Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O livro do Royer ensina isso. Todo grupo de Grecibá sobe com essa mão aqui atrás. Eu luto contra o Maitá e Grecibá lá todo dia. Lá fora, a primeira luta do meu filho é Grecibá. O que eu vou fazer? Não tem jeito. A primeira luta minha é o Maitá. Eu tenho que lutar com a minha. O que eu tenho que fazer é esticar o braço. E esticar o braço, eu já venho laçando. E quando você laçar, pera um minutinho. Faz o leque, faz o leque. Vem na barriga. Vem na rotura. Claro, você dá uma pressão aqui, segura aqui, segura o joelho. Você não quer ir aqui. Aqui é branco, vai fácil. Dobrou aqui, vai fácil. A única maneira, vai, vai de novo. Não, não. Aqui é assim, bem na barriga minha, bem na barriga. Vai. A única maneira. Aqui é você vai, não. Fácil, fácil. Você tem que ficar o braço, não dá. Ou esticar ou não esticar. Se não esticar, tu vai. Passa a mão e segura os joelhos, né? Já não dá. Aqui, se tu não vai, eu faço. Já não dá pra atirar. Aqui o braço não sai. Se você olhou pra mim, bate aqui. Se você olhou pro outro lado, você vai rodar. Não tem como parar isso. O braço não sai lugar nenhum. Seu braço não vai alugar nenhum. Aqui, ele me dá muito mais problema aqui. Porque se eu tô segurando aqui. Se eu tentar atacar, ele vai virar de barriga pra baixo e vai sair. Bom. Então, toda vez que eu tô segurando aqui, se eu segurar a calça, tá? Ele não roda. Roda. Se eu pôr uma vez, tu fez a bola. Então, segura os joelhos e ele não vai. Mas se eu for atacar, é a hora dele virar de barriga pra baixo e escapar. Tu não vai esperar aí. Se eu largou a calça, tu vai. Se o cara tá figurando a calça, tu não pode roda não. Mas se ele vem com estrangulamento, é a hora de escapar. Eu não posso estrangular. Se eu pôr o segundo com a perna, eu vou botar a mão na bola. Se esse aqui tá te segurando. Se eu quiser botar a mão na bola aqui, ele vai embora. Vira de barriga e vai embora. Vira de barriga e vai embora. Yes! A perna não vai ali. Mas se eu fizer aqui, tu me empurra e passa a perna. Pisa aqui. Então, se eu segurar, eu seguro para o seu time dele. Mas se eu largasse a mão pra atacar, ele sai e vai embora. Se eu tô segurando essa e for atacar essa, você me empurra e passa a perna. Eu seguro ele, mas eu não posso atacar. E quando eu vou atacar, é a chave dele que sai. Se eu for atacar aqui, me empurra e passa a perna. Então, eu fico segurando. Não tem ataque. E ele tá numa defesa ali. Deixa eu largar pra até enfiar a mão. Ele já virou ele. Ele tá na defesinha ali. Vai mudar trabalho aqui. Vai meter a mão ali. Tá rodando pra ele. Tu faz aqui. É tudo pra fugir. Mas tá esperando. Você que sabe a defesa é a igreja, cara. Aí se deu, fica aqui. Aí a melhor coisa é ficar assim. Porque se eu for atacar, tu vai escapar. E se eu for atacar, tu vai escapar. Aí eu senti lá. 30 segundos. A minha perna saiu pra fora. E você vê o cara assim, isso é barriga. Barriga pra cá, eu vou. Mas se eu voltei aqui, barriga. Aí o barriga. Isso aqui. Isso aqui é totalmente diferente. Aqui é o barriga. Aí o barriga aqui, barriga. Eu vou botar. Mas se eu toco o joelho para fora. O cheio do bote aqui é meio baixo. Aqui eu não vou botar pra cá. Quando eu boto isso aqui, ó. Roda pra cá. Não, pra porta. Aí não bota. Isso aqui não é ruim de rodar pro cima do meu braço. Por isso que eu boto pro cima. Isso aí não bota. Roda pra porta. Roda pra porta. Roda pra porta. Pra porta. Se eu quero rodar lá pra outra parede. Então você quer rodar pra lá. Pra porta. Pra porta. Não bota por causa disso. Porque eu não consegue subir pro cima do meu braço. Roda. Aí não bota. Tá vendo? Não bota aqui. Aí quando ele faz isso, eu boto a mão aqui por baixo. Ele não tem como parar isso. Se eu não tem como parar, ele será a mão aqui, ó. Aí eu seguro e troquei. Você não consegue parar minhas trocas, ó. Um. Dois. Fica o cotovelo e o joelho junto. Eu chamo aqui a faca na manteiga, ó. Faca na manteiga. Faca na manteiga. Faca na manteiga. Faca na manteiga. Aí eu coloco assim, eu faço isso. Corre meu patrinho. Mesmo do caralho, eu não tô assim não. Eu boto meu cotovelo embaixo, coloco ele em cima. Meu cotovelo, o joelho tá tocando, ele tá com as costas fora do chão. Por quê? Um velho de 60 anos? Aquele milhão do que? Ah, tá no lugar. Se eu tô aqui, ele empurrou o joelho. Mão na bola, empurrou o joelho. Ah, desculpa. Mão no joelho que eu boto a mão aqui, ó. Vai em cima aqui. Eu deixei ele correr, se arrumar no fundo. Aí pronto. Puxa em cima do braço, abatei o braço direito. E tem a terceira. Eu puxei aqui, eu dou o chato do braço. Mas se ele encolheu o braço, eu boto o joelho. A única maneira dele parar esse joelho, é se ele botar a mão na pedra. Se ele botar a mão na pedra, eu boto. Se ele encolheu o braço, eu boto. Quando o mestre tá com o joelho na barriga, indica colocar a mão aqui então. Viu? Segura o braço. Eu faço isso. Então vê o braço, fica na frente da lapela ou não? Não, isso aqui que você é companhia pra ele. Não, não. A primeira posição de ataque é porque coloca o braço... Quando o senhor coloca o joelho na barriga, eu peguei o senhor em dia. Aí você pega a minha bola e segura a minha faixa. Se eu tirar do braço do braço, você vai puxar a minha faixa, ela vai andar fácil. Se eu tirar do braço, você vai passar do braço. Tu vai laçar por cima. Essa mão vai puxando aqui, você me puxa. Se eu te puxa, eu puxa. Se eu te puxa, eu te puxa. Se eu te puxa, eu te puxa. Se eu te abaixo, eu te aperto aqui. E aí? Vai puxando, vai rodando. Essa pebra vem por cima. Já pegou. Já pegou. Mas aí você bate o braço do braço. De novo. E na internet? Quem mostrou isso? Puxando pra baixo, tá rodando. Essa aqui é rodando. Aí vai passar por cima do cedo que já passou. Natural que faz isso. Natural que vai lá. Tá bom? Então você vai pegar e vai tentar. Se eu dobrar o braço, ele vai. Pra ele ficar o braço pro lado. Aí vai apertando pra baixo, vai rodando. Pum, passou a terra na casa. Com ombro no chão. Cabeça e ombro, eu me levanto aqui, ó. Então, bota a mão no chão. Aí traga a segunda perna. E saiba por baixo. Certo? Não vai mudar, ele não consegue rodar. Não é fofo. É que nem um avião, Cris. Um avião. 200 toneladas. Bota um pedacinho de pau assim embaixo da roda. Nunca 200 toneladas vai subir um ônibus. Pra aquelas 200 toneladas subir aquele pauzinho. Porque você não tratou. É o que eu faço aqui. Quando eu te levanto, bota o braço. Vai passar por cima dessa altura. Não vai. Então quando eu levanto, quando eu pego ele e puxo com essa mão. Essa aqui eu faço como um rodo. E o bem embaixo dele, ele não roda por cima dessa. Por isso que eu ganhava de sorrir. Vou pegar o chão desse. Veja aquilo que eu fiz com... Como que tava comigo? Entendeu? É. Eu tava aqui assim, né? Tá segurando aqui assim, né? Aí eu tô aqui assim, eu faço isso. Diferente, né? Todo mundo me segura nesse aqui. Sim. Aqui eu tô leve. Mas se eu for rodar ele. E vai rodar em cima do meu braço. Eu botar a perna embaixo. Agora, nem as tuas costas coloca no chão. É difícil mover teu braço. Mover teu braço. Mover teu braço aqui. Que peso do caralho, ó. Que peso alguma vez no braço. Fica cansado quando mexer o braço. Mas eu vou rodar aqui em cima. Vou tragar minha perna embaixo, ó. Apertado ali. Um homem de 60 anos. Abri. Só abri. Aí eu cheguei aqui. Facarão, você veio. Facarão, você veio. Facarão aqui. Muito alto, alto. Tudo bem, Luzon. Tudo bem, Luzon. Vou pôr aqui, ó. Entrando aqui, ó. Ó, ó. Ó. Faca na mantida. Não tem como tá. Tem como tá. A outra pergunta que eu fiz. Eu vou pegar isso aqui. Como é que você vai esconder isso? Não tem como esconder isso. Não tem como. Aí tu vai na calma. Pega aqui. E assim. Com licença. Vou pegar aqui. Não tem como sair. Agora eu peguei. Aqui eu tô pronto pra ir. Não preciso mais ficar enrolando ele aqui. Com licença. Correio aqui. Bato. Com licença. Tiro meus olhos do chão. Com licença. Com licença. Segura a calça. Trava o joelho. E vou começar esse processo aqui. Aqui não dá pra parar. Com licença. A força aqui é muito grande. É fácil esconder. É fácil esconder. É só com licença. Com licença. Tem muito peso aqui. Se vai botar a mão. Vai me ajudar. Eu não ia botar a mão. Vai me ajudar. Nunca mesmo eu não faço isso. Sai eu boto a mão. Não sabe. Então eu vou direto na gola. E abaixo o braço dele. Ainda fico aqui ó. Ajeitando minha mão ó. A gente consegue correr. Aí quando eu saio de lá no fundo. Com peso no braço e troco. Esse braço aqui não faz não. O braço aqui tá fora do jogo. Esse aqui ele ainda tá fora. É só vir com a minha mão. E vai chegar. Meu osso aí vou rodando ó. Vai empurrando ó. É natural. Por isso que eu falo saca na manteiga. É uma coisa que vai descer. Vai empurrar. Então não é força. É que eu tô empurrando na força. Eu peso. O que eu faço aqui ó. As minhas costas vai empurrando. As minhas costas vai empurrando no joelho ó. Não tem como parar isso bichão. Sabe por que é para isso? Se eu tivesse seis pernas. Aí eu tava fazendo aqui. Uma tava entrando aqui. Outra passando a minha perna. Aí seis pernas ele ia escapar. Mas duas pernas não dá pra escapar. Tá forte. Vai quebrar. Eu fazer nada. Eu faço a escola. Ele quebra. Eu faço nada. Ele chuta forte. Ele quebra o pé dele forte. Ninguém me chuta. Se ele quer chutar mesmo com os pés. Tem que chutar o pé. O pezão aqui. Devagarzinho. Devagarzinho. Agora eu botei o pé aqui. De novo. O chutar. O negócio é isso. Colheu os dois. Você quer dar o pé assim. Você quer dar. Deixa eu mostrar também aqui ó. Tá parado. Levanta o bracinho. Eu vou te chutar. É aquilo. Eu não vou fazer. Você tava indo assim. Essa aí não vai. O cara tá aqui. Ele manda o pezão aqui. Quando ele estica a perna. Devagar. Eu estalo o joelho dele. Você tá vendo que eu tô a perninha curtida. Me toca aqui. Não pode nada. Dá um passo. Vai botar o pé aqui. De novo. Dá um passo. Agora tu vai estalar teu joelho. Você tá entendendo? Quando ele pega a distância. Estica o joelho. Ele vai ter que esticar a perna. Ele não vai assim. Ele não vai bater. Pra bater não. Tem que esticar a perna. Quando ele estica devagar. Eu estalo o joelho dele. Você tá batendo com a perna curta. Não anda. Só com uma perna. Toca aqui. Então tá tocando. De novo. Agora dá certo. Dá de novo esse pé. Eu estalo o teu joelho. Tá entendendo? Solicando o dedo. Eu vou. Porque ele estica. Quando eu tô aqui. Se você andar pra mim. Tem um colho aqui ó. A porrada é muito maior. Tem colho que nem é. Puff. Só. Aqui ó. Aí tu vai. Uma porrada. Então você vai botar a mão ali. Vai vir andando. Eu vou fazer isso. Final. Vai andando. Final mesmo. Só que aqui. Quando ele vem. Eu dou o pisão. Já uso como um passo. Vou no clíncio. Já dei dois passos. Então é um. Dois. Não. É um. Tro. Fácil. Utilmente. Um. Há um. stiência. Onde já era白. Um. Fedora. Um. Tivo né. No. Dois. D 레� arvolta. Onde já era. D fil tr钟 lá. Ent когда? Se você já fez isso ou já Vou falar no prédio, papai O paizinho, o senhor O paizinho vai começar Vou falar no prédio É amor É obrigado Não pode tomar Mas já tem uma coisa Você vai ter como se quiser Olha Nunca viesse O paizinho O paizinho O paizinho O paizinho O paizinho O paizinho Apenas as conversas mas ele Mas o pai ste granny Você nunca vai tirar rápida Independent O Ra Silver Não pode Descarra no braço Deve empleio Então você bota a mão aqui, eu já não vejo como dar um sofrimento aqui, pergunta se está assim, ela dá um aqui, dá um aqui, ela está com o direito, dá um aqui, um pau na cara, você não pode dar um sofrimento aqui, eu estou olhando para ele, mas eu já não tenho onde bater, mas eu não tenho um sofrimento aqui, ela não vai pegar, se ele está assim, olha ali, bota o dedo, se o cara já está assim, eu não quero bater no peito dele, ele não vai derrubar, se eu bater ele também não vai derrubar, mas ele já morre com a mão, ele vai correndo aqui, ele não sente, eu vou dar um sofrimento, mas a briga não vai acabar, se ele está aqui, ela briga a cara, pum, pum, a cara, mas se ele está assim, eu estou bem gelatado, então eu não entendo mais a dar uma panodão que está aí, eu vou dar um sofrimento aqui, rapaz, eu vou dar um sofrimento aqui, não tira assim não, eu não posso, eu não posso, não tem nada aqui assim, a cara já ficouной chamado, bom dia mei, tudo bem, beleza, tudo pôr certo, é uma dígida e natural. O cara chega perto, de todas asικόflas defetivas, tudo que ele sabe, mas o jogador teve que nem dar, pelo meio dele. O cara chegou ao ecio, todo dia, com beleza ficou misterinho e tem uma dígida falando ali, você está no Roger, viu? Tem o problema? mas eu só vou deixar com ele o cara vem, o cara vai se for o cara ali, ele olha assim eu não vou dar o sol pra mim eu vou dar um sol aqui, tipo, vale eu vou dar um sol pra mim é um utilizador de direito eu sou direito, eu venho daqui eu sou de esquerda, eu venho daqui eu vou escolher, eu quero derrubar ele não quero brincar com ele então, então, beleza? o que eu estou fazendo aqui, mano? um homem, fica indo melhor pra você aí, que é bom o jeito dele, olha aí e o treino que eu sou embora não faz nada, vai fazer tu não quer bater na minha cara você não vai treinar, um bater na minha cara vai treinar no mesmo movimento se eu vou dar um tapa aqui se eu vou dar um tapa aqui o movimento é o mesmo o cara é alto eu vou aqui o cara é alto eu vou aqui mas o movimento, o do mundo a quantidade é a mesma só um centímetro pra cima um centímetro pra baixo eu vou viver no mesmo então, mesmo que eu sou forte vão treinar daquele ombro pro outro então, eu estou aqui não quero saber a rapidez eu vou bater no meu corpo o que é, amigo? eu vou bater rápido vai vai puxa o bravo é assim o que é? o que é? o que é? o que é? você vai bater e você vai aumentar ele bate a sua mão agora agora vai vai quando ele vai se amarra o que? o que é? ele faz isso você faz isso você tem que girar você não consegue dar um tapa pra se eu se não girar o que é? o que é? o que é? Vai dar o carro da minha cadeira. Vai chutar. Toda vez que ele tá ali, eu tô aqui. O resto. Vai, vai, vai. Ele tem isso, eu posso. Aí ele vai, vai. Puxa o seu braço. Não, eu posso ir mais. Tu não vai se errar aqui, vai. Aí eu vou dar, vai. Ele vai te saudar. Aqui ele já vai pro chão. Ele vai me fazer pra ele. Tá bom, João. Porém, ele vai ter o quê? Puxa a sua mão. Se sua mãe caiu, vai sair comigo. Ela tá falando assim. Manda a porra da mão. Vai. O tapete, ele vai puxar. Vai desculpa. Vai desculpa. Ele vai ser o seu tapete, né? Vai ser o seu braço. Se ele dá a cabeçada ali atrás, vem. Vai desculpa. O do pam, vai desculpa. Do tempo? O tempo? Opa! Quando ver a cararom do, soco mais. A cabeçada ali tem. Solta ali tem. Agora a cabeçada ali tem. Vai estar conectando na minha cara. Tá tendo? Tá, tem quem? Mandou a mão? Tem. O treino é desmagazinho. Vai! Vai! Ele vai puxar. Esse é o treino pra qualquer um. Segue o Jim Paul. A minha família, a minha filha, teu papai não fica falando no nome das pessoas não. Corro botão que era bom de tapa, né? Jim Jones, Jim Jones. Olha aí, Jim Jones, beleza? O Jim Jones vai mandar a mão, Jim Jones. Vai mandar a mão em quem? A sua mãe? Vai mandar a mão. É, Jim Jones, manda a mão. Aí vai puxar. O Jim Jones vai puxar também. O Jim Jones só não vai puxar se tiver quatro perras. Vai dar umas picotadinhas no final. Mas ninguém tem quatro perras. Seu Jim Paul, é aí que ele tá dentro do olho pleno. Não, não. Aqui não dá pra dar vontade. Todo mundo bater com a mão direita. Todo mundo vai mandar a mão no ombro. Vai bater rápido. Agora, é pro cara treinar. Não precisa dar um porradão também. Eu tenho que fazer isso com um tempo. Que era meu bom. Assim eu tava repetindo com ele o pontinho inteiro. Mas se ele ficar se agarrando comigo, eu tenho que treinar. Tem que estar a vez porra. Aí vai me dar a aula toda. Tem que ser mais objetivo. Vai fazer exatamente o que eu tô falando. Ah, então tá perdendo o outro. Um, eu quero ser bastante devagar. Porque ele tá tendo pra mim. Vê o que o Hellson fez. Esse mais rápido, ele não vai esquecer. Ai, um, minha mão vai sempre pra fora. Não, eu sou com aquela garrafa. Eu não faço assim. Não detendo aqui de fora. Eu tenho que pensar em agarrar. Isso não é bater ou fico assim. Mas agarrar. Ah, eu vim batear, amigo. Não bate, não. Aí eu mando um soco na cara, né? Tem uma coisa. Mas eu deixo um buraco aqui. Ah, não bate, não. E a mandala não quer. Fala assim, velho. Faz assim, faz assim, faz assim. Passou. Chupivelo junto. Mas se não fosse, né? Chupivelo junto. Aqui? Ah, eu já não quero chutar aqui no meio porque eu tenho chupivelo. Eu não faço assim. Para que ele tá assim, eu chupivelo meio. Tá? Mas eu morro chupivelo junto. Você vê? Eu morro chupivelo. E quatro tá pro lado. Pô, quando você faz isso aqui assim, ó. Pode uma pé na cara. Pode uma pé na cara. Pode uma pé na cara. Pode uma pé na cara, né? Então, assim. Eu tomo um carro ali. Assim. Ele quer agarrar. Eu tô numa de agarrar. Eu não tô. Eu tô de soltar. Eu faço assim. Mas como eu quero agarrar, eu já... Eu quero agarrar. A intenção é diferente. É aquilo aqui. Pega a mão. Você pega a mão. Agarra o outro. Assim, ó. Pega a mão. Pega a mão. Como é que é? Pega a mão. 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 Eu não preciso pisar. Pera aí, o cara vai me levar. Só prende aqui. Pera aí. Eu não puxo o meu pneu. Eu não consigo puxar o pneu. Eu não consigo puxar o pneu. Se eu quero correr, eu to aqui assim. Se ele quer correr, ele vai aqui rápido. Ele abre a base para sair. Se o cara, quando eu peguei o carro, o cara quer fazer isso. Ele vai cair rápido. Ele vai debesir de uma. Ele bota a perna nessa perna. Ele só vai defender se tiver quatro pernas. Se eu to aqui com a minha perna atrás dele, como é que ele vai tirar essa perna? E for defeito assim da tua unidade. Se você deixou lavar teu braço e quiser ir atrás, não tem como parar isso. Esse é o meu movimento que vai levar no chão. Eu não vou deixar eu chegar atrás dele. Como é que ele vai tirar essa perna danchada? Não tem como. Mas ninguém chega a esse ponto hoje no UFC, né? Eu não vi a mesma que eu conheço mesmo. Eu não vi. Eu não vi ninguém que entra. Eu não... Eu penso a perna tu. Aí explora pra você, né? Você explora, né? Se ele quer puxar o braço, eu vou dançar aqui com o raio da cabeça. Se ele não fizer nada e ficar parado, eu vou. Eu vou. Eu vou aqui. Um. Meu bandido passou, vai sair muito leve do chão. Um, dois, três, quatro, doze. Começa. Pula, amigão. Tá, pulsa, braço. Pode ser o prazer. Você não resiste, não tem que trabalhar. Eu vou aprender a fazer isso. É, ficar resistindo, eu vou ser o prazer. Desculpa, deixa o prazer. Deixa o prazer. Obrigada, amigo. Assim como você fez, ó. Aí tu quer correr, meu pé só torça, eu não tiro pelo chão, tô assim, ó, tá vendo como cai no chão? Eu não tô fio nem base, eu tô empurrando ele pra trás, tirei do chão, ele cai. Essa perna naça essa, ele vai pra mim. Já tem duas pernas, na sua ele vai pra outra. Não tem como sair. Então quando você comeu, cai, não quer saber se tem que tanto, 500, 500, 500, 500, campeão do FC não, não interessa. Ai, vamos lá, vamos. Eu tive que desagarrar pra bola, você tá ótimo parceiro, tá me deixando de fazer o meu tremo que eu quiser. Quando eu estiver aqui, tem espaço, meus dois pés vão ficar dentro do pé dele. Não é aqui, mas eu tô aqui num passo assim. Eu tô aqui, eu vou virar ele, só isso aqui, esse aqui pra me dar, esse aqui vem pra dos dois, que ele tá perdido. Tudo bem. A minha saia. Se vocês verem pro trás, quer dizer, a minha bunda tá fora, eu não tô aqui. Eu tô aqui, aquele que cruza por cima, ó, muito leve. E a bunda tá fora. Então quando eu vou, eu acerto as altas, ajoelho, pra aglitar as costas e eu vou. Seria pra isso que eu empagar. Eu vou botar uma vez. Empagar, né? Não precisa ter medo. Já sabe que ela não vai te bater. Olha ali. Tu mora aqui na Bahia, senhor? Responde aí, amigo. Eu te quero abrir uma cara. Tu tá ouvindo, não, palhaço. Tu tá ouvindo, não, rapaz. Tá pegando, não. Calma. Essa mão, ele paga, já pegou o que dá no braço, ele puxou, vem junto. Vem junto, vem junto, não, não. Pisa atrás. Vem junto, pisa atrás. Aí. Entendeu de novo? Falei, puxa, teu... Amigo, ó. O que tá fazendo aqui, o quê? O que tá fazendo aqui, o senhor? O que tá fazendo aqui, a Bahia? Não vai terava forte, não. Relaxa. Não tem algo. O que tá relaxando. O cara tá todo calmo. Ele pega uma risco, ele pega uma risco, ele pega uma risco, ele não vai de bater. Beleza, senhor? Bom dia. Tudo certo? Bom, que dia bonito, né? Pô, vamos lá, né? Beleza, senhor? Que dia bonito, hein? É, é, pô. Vai fazer uma distância. Tudo isso aqui. Se ele bater, vai começar a ver que ele não vai mais tomar uma pausa. A coisa mais importante é saber se depender. Saber se depender. O cara chega aqui e o cara não vai te dar. Não vai correr não. Ele não anda a mão. Aí já vai dar um passo atrás dele. Cabeça no peito, cabeça alta e na cabeça. Cabeça não, na cabeça alta. Travou, quando ele quer correr, tu vai arrastar para trás. Aí já faz um passo, faz um passo, faz um passo, porque eu estou parando o seu aluno e vou para trás. Devagar. Aí vai, cai rápido. Tem que ficar baixo e dar até para baixo para aquela vez e cai rápido. E cai mal. E tem a segunda. Uma coisa que fica maravilhoso. Relaxa. E a parte vai relaxando, gente. Porque ela vai até a aula, né? Eu não vou bater forte. Eu vou bater sempre no ombro. Laçou, entrou. Agora ele não andou. Você vai dar um passo dentro. Deu os passos dentro da minha perna. Dois passos dentro. Leve, dois mais. Quantas pernas mais juntas? Deu a minha perna. 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 Tá muito junto. Aí. A joelha mais que o joelho. Agora, vai. Aí que leve, meu senhor. Fiz as pernas para poder levantar. De novo. Aí é muito leve levantar, hein? É muito leve. Se é ó. E... Aí puxou. O cara tá parado e vai dar aqui, ó. Entrou doce, peguei no meu. Aí comecei mais mais, mais do outro. Ajoelha mais. Aí da minha mão. Mede, hein? Mede o patadão. O que eu peguei aqui, ó, pra eu fizer aqui, ajoelho, trago ele pra minhas costas e levou. Eu lacei e vim pra trás. Se ele correu, se ele não correu, um. Quando eu bato esse passo, quando esse aqui vem, eu bato mais pra fora também. Então lá, segura. Tô segurando ele. Posso raspar ele pra trás, se ele correr. Mas se ele ficar parado, eu piso. Quando eu viro meu palco, a minha bunda vai também. Só posso acertar assim. O cara não se correu, eu não passo. Se não, se ele não correu, um, dois. Aí eu puxo de mais forte, ajoelho, puxo de mais forte. Sinto embaixo dele. Vou fazer parte do outro. Todo mundo vai levantar. Se ele ficar parado, você vai. Aí, ele fica com um ou outro. Com um ou outro. Com um ou outro. E você vai me enviar. Mais nada. Vamos lá, já. A gente anda junto. O principal, gostam de mostrar a posição. Isso é muito legal no professor. A gente chega e mostra a posiçãozinho, ele sai, está trazendo a manhã, começou. Mostrando ali outra coisa na cabeça dele, funcionando muito rápido. Por isso que às vezes ele se empolga. Mas isso é muito bom, professor. Tudo que ele mostrou pra vocês, eu só queria que vocês estivessem... Pega a posição. Hoje as posições estão tudo meio cruas. Sabem, ah, o passarinho cantou, ah, eu sei, eu ouvi. Mas, ah, tá ali, tá, tá. Vamos bem devagarzinho. O Paulo, durante a semana inteira, um remédio mais fica melhor. Pega as posições, acaba a posiçãozinha, faz ela devagar. Fazer força, não faz força. Esquece força. Imagina você cansado, morto, não vai ter força nenhuma. Como é que você vai lutar? Ah, vai chegar um animal desse aqui, um animal desse aqui. Porra, vou fazer um triplo de animal o dia inteiro. Certo. Mas eu vou fazer força com esses malucos? Não. Mas o negócio é difícil que eu aprendi. Tu mostra, meu cachorrinho. Uma viradinha, bota um peso aqui, um peso ali. Parece um pouco de 200 mil. Segura assim uma coisa. Aí eu faço... Muda. Cara, tá, ficou pesado. Repete várias vezes, ó. A primeira é uma, a primeira é pesada. A segunda é um deitado. A segunda é um deitado. A terceira é um deitado. A quarta é um deitado. A quarta é um deitado. Então tem várias variações, tá vendo? Nessa abertura de joelho na carreira, você pode montar. Você pode estupular. Você pode pegar a chave. Depende do que que ele te dá. Se ele colher, você monta. Se você puxar o braço, chave, lota. Se ele botar a mão no teu joelho, tu estrangura. Depende do que que ele vai fazer. Você tem uma opção pra cada um. Mas é um jiu-jitsu simples, entendeu? Tu faz um jiu-jitsu, o cara não consegue escapar. O outro os cara faz, você pega ele. Se vem com esse jiu-jitsu com mão pro teado do pescoço, pega ele. Se vem com meu jiu-jitsu, você não pega nada e só toma. Meu jiu-jitsu já tem resultado. Porque eu experimentei tudo competindo. Tudo que eu passei, passei competindo. Então vocês vão fazer isso assim no treino. Vai começar a botar na prática. Aí vai no campeonato, vocês vão fazer. E não vão trocar mais. Eu tenho faixas pretas pra dar aula na Austrália. Eu tenho faixa preta. Eu tenho faixa preta. Eu tenho faixa preta. Eu tenho faixa preta. Estou me sentindo de botar faixa preta. Porque tudo que o senhor tava falando eu nunca vi. Essa pegada assim. Essa pegada assada. Essa ajustada assim. Essa colada aqui. Essa mão aqui. Essa posição aqui. Encolhe o teu braço. Não tem. Toque o pé assim. Merde. Faz aquilo ali. Tem várias coisas que vocês estão vendo. Que ninguém faz. Eu nunca vi. Todo mundo faz isso no mundial. Ninguém pega ninguém. Todo mundo faz isso no mundial. Ninguém pega ninguém. O cara não sabe que essas coisas existem. Então vocês estão vendo tudo diferente. Não pode mais pegar a mão atrás da mão. Os outros vão pegar e vão bater. Os outros saíram atrás de mim. Que não vieram essa alma. Amanhã bota a mão dentro do pescoço. Vocês vão pegar ele. O cara que vê que perdeu a alma de hoje. Vai fazer até amanhã. Tu vai pegar ele e vai mostrar ele. O cara não vai fazer mais. Mas tá todo mundo no mundial fazendo. Roger faz isso hoje. Tchau. 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 Tchau.